Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão, no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal corre. Bem, essa dúvida é um local imponente, perfeito para um jogo como este. Obrigado. E a bola já rola. Tenta colocar nas costas. Jelson Dalla. Um verdadeiro teste ao guarda-redes. Este cruzamento foi uma prenda para o adversário. Marcelo. Bola em profundidade para o ataque. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Luís Carlos. Joga mais para a frente. Adelan Santos. Vai chegar a tempo de limpar. Bola no espaço. É perigoso. Jelson atira para o golo. Nem que a baliza tivesse rodas. Pode não ter sido a melhor opção, mas não existiam linhas de passe e penso que foi isso que o levou a arrematar de tão longe. Não consegue aumentar a carga do adversário. Grande lance individual, muita técnica, mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Jelson. Jelson abre no flanco. Bola passada muito para a frente. Passa muito perigoso. A bandeirada não sobe. Desmarcou-se no momento ideal. Recebeu a bola. Bola aliviada para longe. Luiz Carlos. O adversário foi pressante. Passe longo lá para a frente. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Tarantini. Sai. Cruzamento para a área. Não consegue aliviar. Rápido a recuperar a bola. Rápido a recuperar a bola. É um passo do cuidado. Vai tentar o tiro. Tenta meter lá na frente. Joga rasteiro para as costas das defesas. Tenta o remate. Estão dentro do Passos do Ferreira. E o que tens a dizer sobre este golo? O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Estamos de volta com o marcador em 1-0. E agora podem ir à procura do segundo gol. O que tornaria mais simples controlar o resultado. Joga para a bola. Joga para diante. Sai dali com a bola. Tarantini. Não larga aquela bola. Bom corte. Está a afastar o perigo. Muita qualidade nos pés. Cruza. Passo comprido para a frente. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. Começou a segunda parte. O Rio Arre pode recuperar este resultado no segundo tempo. Mas a equipa precisa de outra atitude. Outra inteligência. Mais qualidade no cometer-se. Luís Carlos. Está a ganhar terreno pela esquerda. Procura alguém mais à frente. Jelson. Luís Carlos. Passe de longa distância. Filipe. Aquela bola vai para a... Vai dizer que sim. Que golo! E na vida. E voou para dentro da baliza. Eles conseguiram fazer o golo do empate. É um contra-ataque daqueles que veem nos livros. De manual. Um spawn rápido. Direto à baliza. Tudo perfeito. Reatamos a partida após o golo do empate. E podemos ter aqui um jogo muito interessante. Ataque e defesa com indefinição no resultado até o último minuto. Tarantini ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. É uma boa entrada nessa segunda parte. O golo do empate vai relançar o jogo. Jelson. Jelson. Tenta colocar nas costas. E sai um passo longo lá para a frente. E recebeu o passo. Olha o remate. Corta para longe de qualquer maneira. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebe a bola e pode criar perigo. Podia ter criado muito perigo nesta tribole. Estavam atentos as defesas. É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa. Perdeu-se a jogada de ataque. A defesa anula o perigo. Vai na direcção da baliza. Como falta só passar pelo guardião. Vai sair o remate. Depois daquele drible ele merecia o golo. Ele fez o mais difícil. Conquistar a zona central para arrematar. Mas depois não conseguiu fazer com qualidade. A bola não chega ao colega. A partir de agora ele não pode dizer que não foi avisado. Atitude pedagógica do árbitro. Mas da próxima vez... Salta para encontrar a bola. Tinha tudo para fazer o golo. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores atentados. O gol não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Receba em boa posição. Grande passe. Será que vai? Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Mais pensado. Com menos riscos. Tenta isolar o colega. Tem tudo para... Zing! A equipa não desiste. Mas o cronómetro não para. Gelson já mostrou que sabe fazer golos nesta partida. O perigo já rondava. Foi um bom corte. O empate prevalece e aproximamos-nos do final. Estamos a entrar na fase decisiva do jogo. Nesta altura qualquer erro pode ser fatal. O guarda-redes dá um chutão na bola. Filipe foi mais forte que o adversário. Bruno Costa. Vira o jogo mais à esquerda. É o momento do Tobonar. Ou se contentam com o empate. Ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. A bola chegou até ele. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. jogou-se muito com o corpo neste lance. O árbitro consulta ao cronómetro. Passa muito perigo. O árbitro da forno terminar na partida. Obrigado.